Baby Buzz Clica aqui pra se inscrever! Fiquem perto da mamãe! Está bem! Cinco patinhas foram ao mercado Se distraíram e se afastaram A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram ao mercado Se distraíram e se afastaram A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram ao mercado Se distraíram e se afastaram A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram ao mercado Se distraíram e se afastaram A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá O patinho foi ao mercado Se distraiu e se afastou A mamãe falou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá O patinho foi ao mercado Cinco patinhos se afastaram A mamãe falou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá Mas nem um patinho voltou de lá Falem com a mamãe Ah, meus bebês Não corram mais por aí Fiquem perto da mamãe Isto é bem